O Bitcoin rompeu aqui esse triângulo simétrico que eu mostrei para vocês no último vídeo. Ele foi buscar exatamente essa linha de tendência aqui na região dos 61 mil dólares, onde ele teve uma resistência, fez um pullback, só que não foi um pullback como eu estava pensando aqui. Acabei não conseguindo fazer uma entrada como eu gostaria, mas vou mostrar para vocês aqui quais são as minhas expectativas para o Bitcoin agora aqui no curto prazo. E a gente vai olhar também o Ethereum, pessoal, porque o Ethereum aqui está no Price Discovery, na região dos 2.150 dólares. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são as minhas expectativas para o Ethereum aqui agora no curto prazo, porque a gente tem também aqui um update do Ethereum no dia 14 de abril, o Berlin Upgrade aqui. Isso aqui pode levar muita euforia para o mercado. Vou comentar para vocês aqui qual é uma estratégia em relação a esse upgrade que vai ter no Ethereum aqui. E vou comentar também sobre um indicador que está todo mundo falando aqui agora, que é o P-Cycle Top Indicator. O pessoal está falando aqui agora que o Bitcoin poderia atingir um topo, porque sempre que esse indicador aqui tem cruzamento dessas médias aqui, a gente pode ver um topo para o Bitcoin e essas médias estão querendo cruzar exatamente agora aqui nesse momento. Já cruzaram, na verdade. Então, a pergunta que fica é, será que a gente pode esperar aqui um topo Bitcoin exatamente aqui na região dos 60 mil dólares? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, vamos lá! Música 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 Bom, pessoal, só um update rápido do Bitcoin aqui, porque a gente rompeu esse triângulo, a gente foi buscar exatamente essa linha de tendência que eu comentei no último vídeo. O Bitcoin foi bater lá, eu mostrei para vocês no último vídeo que o Bitcoin poderia aqui buscar essa linha de tendência, ter uma retração aqui, uma rejeição nessa região e foi exatamente o que aconteceu. Eu estava esperando aqui buscar o reteste desse topo para poder fazer uma entrada, só que acabou sendo aqui um Bitcoin que caiu muito mais do que previsto, pessoal. Ele acabou caindo aqui, vou mostrar no gráfico de uma hora aqui para vocês, ele acabou caindo de forma muito mais forte, fez um, fez uma, ele fez aqui uma, um pullback aqui muito mais forte, né? Basicamente foi retestar aqui de novo o momento que ele saiu, né? Nessa, nessa, nesse rompimento aqui. E, com isso eu não consegui fazer uma entrada do jeito que eu gostaria, né, pessoal? Eu estava esperando aqui fazer uma entrada nesse topo aqui na região, aqui dos, mais ou menos aqui dos 59.500, 600 aqui, essa região que eu estava esperando fazer uma entrada quando o Bitcoin, né, fosse, né, confirmasse esse rompimento, né? Ou, então, fazer uma entrada aqui, né, nessa linha de tendência, só que o Bitcoin, ele rompeu muito forte, enfim, acabou aqui me complicando a vida, não consegui entrar, tá? Então, foi isso que eu mostrei no último vídeo, né, pessoal? Se você não assistiu esse vídeo, que vale muito a pena assistir, deixa o seu like também, vai apoiar também os meus conteúdos aqui, tá? Deixa o like nos vídeos, porque isso é muito importante para saber que vocês estão gostando dos conteúdos. Se você tiver algum comentário sobre as minhas análises também, deixa o comentário aqui que você tem achado, tá? Me ajuda muito a poder aprimorar mais os meus conteúdos também, tá bom? Então, pessoal, do Bitcoin agora, o que eu tenho para vocês aqui, né? Eu estou esperando o seguinte, uma possível próxima entrada aqui, ó, eu estou olhando para o Bitcoin agora, tá? É, talvez, nessa, nessa retração aqui agora, pegando desse, desse fundo aqui, ó, até esse topo que a gente fez, a gente poder recomprar aqui nessa linha de tendência, né? Nessa linha aqui, na região aqui dos 59 mil dólares, tá? Porque é uma região que a gente tem aqui também, que até no, né, a gente vai ter um, tem uma, um suporte bacana aqui no VPVR, tá? Vou mostrar para vocês também. Pode ser uma entrada interessante nessa região, tá? Essa que eu estou olhando aqui agora, tá bom? Eu estou extremamente bullish com o Bitcoin, pessoal, porque as médias móveis aqui no diário, eu vou mostrar para vocês de novo essas médias aqui, tá? Que são bem importantes, na minha opinião. Então, se a gente puxar essas médias móveis aqui agora, é a média móvel de 20 períodos, né? 20 dias exponencial e a média móvel de 10 períodos aqui, a gente está acima delas aqui, quando a gente tem o preço do Bitcoin acima dessas médias aqui, né? Médias exponenciais, a gente vê que o preço aqui dá uma, uma, uma impulsionada muito forte, né? Vocês podem ver aqui atrás aqui também, a gente teve um, um suporte, né? Dessas médias aqui nessa região, né? E o preço aqui subiu muito forte, né? Aqui para trás também, pessoal, só para mostrar para vocês exatamente, quando a gente teve uma, a gente teve aqui então o suporte nessas médias, né? Lá para trás aqui, ó. E o preço depois de ter suporte, ele subiu muito forte, tá? Então, isso que eu estou olhando aqui agora para o preço do Bitcoin, a gente ficar acima dessas médias aqui, né? A média de 10 períodos e 10 dias e 20 dias exponencial, tá bom? Para a gente não reverter a situação, porque a gente poderia aqui estar aberto ainda de buscar, né? Retestar essa região aqui da, essa linha vermelha aqui na região de 54 mil, tá? Eu acho que vai ser um pouco difícil, a gente tem uma linha de tendência também aqui no meio, né? E também o VPDR aqui em uma região importante. O que eu fiz aqui agora, pessoal? Eu movi meu stop loss, tá? Movi meu stop loss aqui para baixo dessa região aqui, ó, né? Abaixo dessa região aqui dos 55 mil e 300, tá? Daí eu fico mais tranquilo, tá? Caso acontecer um desastre com o preço do Bitcoin, eu vou poder pelo menos salvar aqui parte do capital aqui, né? Essa é a minha ideia. Porque aqui, pessoal, Eu acho que vai ser difícil o Bitcoin cair para cá, tá? Eu acho que vai ser bem difícil. Se cair, a coisa vai ficar feia, tá bom? Então, porque aqui a gente vai ter um topo, a gente tem um topo aqui nessa região aqui dos 57 mil e 600, né? Tem aqui o VPDR, enfim. Então, eu acho que tem o suporte dessas médias também, que eu acho que vai ser importante. Então, para mim aqui, eu estou extremamente bullish com o Bitcoin. Só estou esperando um momento melhor de entrar aqui agora, tá? Para mim, o primeiro alvo aqui para o Bitcoin é a região dos 66, tá? Que é essa região aqui dessa linha de tendência, só pegando esses dois topos aqui, ó. Seria esse alvo aqui dos 66 mil dólares, tá bom? Contudo, a gente tem que romper, pessoal. Obviamente, não pode ser inocente que a gente tem que romper essa região aqui, né? A região do topo anterior, a região dos 61 mil e 700, tá? Então, se o Bitcoin romper aqui os 61 mil e 700, pode ser uma entrada boa também para buscar lá os 66, tá bom? Então, obviamente, é bom sempre comprar numa retração, ver uma retração, confirmação. É assim que eu gosto de fazer minhas operações aqui, tá bom? Aqui também, tá bom? Então, quem quiser mais updates também, não esqueça de participar aqui do grupo do Telegram, tá? Telegram e Discord. Eu quero colocar para vocês aqui mais novidades do grupo. A gente tem aqui, hoje, cerca aqui de 7.153 pessoas. Aconselho vocês a participarem também, tá? O grupo está ficando bem bacana. Eu quero conseguir cada vez participar mais aqui. Eu sei que está difícil, pessoal. Está bem corrido, mas eu quero poder contribuir com vocês cada vez mais. Mas o pessoal do grupo, a ideia do grupo também é o grupo, né? Todo mundo contribui um com o outro, dá ideias. Então, essa que é a ideia. Por isso eu criei os grupos aí também, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora o Ethereum. Porque o Ethereum aqui, a gente está aqui num Price Discovery aqui importante, tá? Na região dos 2.150 dólares. Qual que é a minha estratégia em relação ao Ethereum aqui agora? A gente está aqui olhando essa extensão Fibonacci que eu mostrei para vocês aqui nos últimos vídeos, né? Mostrei essa extensão para vocês. Para mim, aqui o Ethereum vai buscar a região dos 2.520, tá? 2.500 dólares, mais ou menos, é para mim o próximo alvo do Ethereum em relação ao dólar aqui, tá bom? Contudo, pessoal, a gente tem aqui essa formação gráfica que está nesse momento. A gente rompeu esse trângulo. O motivo de chegar nessa região, pessoal, também é porque o rompimento desse trângulo aqui tem esse alvo, tá? Então, esse alvo que eu estou acompanhando aqui agora, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Então, a gente rompeu aqui nessa região. A gente poderia buscar pelo menos aqui essa região aqui dos 200% de extensão, tá bom? Contudo, a gente está nessa formação aqui agora, tá? Que é uma formação para mim que não é muito, assim, altista. A gente está até fazendo os topos mais altos aqui, fundos mais altos, tá? Isso aqui pode levar aqui até um rompimento para baixo. Até porque, pessoal, olha só. Tem algo importante acontecendo no Ethereum essa semana, tá? Que é esse upgrade aqui no dia 14 de abril. Vai ter o upgrade aqui do Berlin Upgrade. Isso aqui pode levar muita euforia no mercado, né? Todo mundo quer comprar Ethereum. Isso aqui pode levar, então, às instituições, né? As baleias aí, tirarem proveito, né? E pegarem liquidez para elas, né? Então, fazendo o preço cair, né? Liquidando o máximo de pessoas possíveis. Então, fiquem atentos aí para vocês não serem pego nessa armadilha aqui. Quando tem essas notícias aqui, pode ser que o preço... Pode ser que não seja uma armadilha, né? O preço pode subir. Mas trabalhem com stop loss. Assim, vocês vão ficar tranquilos, tá? Então, vai ter esse upgrade no dia 14 de abril. Vai melhorar algumas coisas aqui no Ethereum, tá? Vai ter aqui a EIP aqui, né? Que vai rolar aqui a 2565, tá? Que vai melhorar um pouco a questão de gasto do gas, do Ethereum, enfim. Então, uma melhoria interessante aqui para o Ethereum, tá bom? E aqui tem no site do Ethereum também. Eu vou deixar esses links para vocês na descrição do vídeo. Pode ajudar vocês também aí, tá bom? Bom, eu não vou operar a notícia, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar aqui, né? Para mim, uma entrada boa para o Ethereum, que seria essa região, pessoal, tá? Uma região aqui, vou mostrar para vocês. Se é essa região aqui, ó, que eu estou olhando, tá? Seria mais ou menos aqui essa região, seria uma entrada interessante, tá? Porque aqui a gente tem, ó... Além de ter aqui o 100% de extensão Fibonacci, na região aqui dos 2.026 dólares, né? A gente pode também ter um suporte de excelente tendência também aqui, ó. Que vem lá de trás, tá? Então, para mim, uma entrada boa para o Ethereum aqui seria essa região aqui, mais ou menos, ó, da região dos 2.050 dólares, mais ou menos, ou até um pouquinho mais abaixo, que a gente poderia buscar ainda, tá? Na minha opinião, antes do preço subir, tá bom? Então, eu vou atualizar vocês também no grupo, se eu encontrar alguma coisa interessante, vou acompanhar aqui o preço Ethereum aqui. Eu tenho uma sacola boa de Ethereum aqui, eu estou sempre acompanhando, faço hold de Ethereum e Bitcoin, tá bom? São projetos que valem muito a pena você acumulando ao longo do tempo. Agora, pessoal, vamos falar aqui sobre esse conteúdo do vídeo aqui, sobre o P-Cycle Top Indicator. Está todo mundo falando sobre isso, tá? Porque é um indicador de médias aqui, cruzamento de médias, que tem acertado aqui 100% dos topos do Bitcoin, né? Então, está todo mundo falando sobre isso, falando que agora a gente pode chegar num topo do Bitcoin, né? Essa é a questão toda. Então, eu botei o indicador aqui agora, né? Aqui no gráfico da BLX. A gente está aqui agora, já acabou de cruzar, né? Aqui essas médias, né? E como vocês podem ver aqui, se a gente olhar os últimos topos do Bitcoin, ó, quando essas médias cruzaram aqui, ó, aqui, por exemplo, 2017, a gente cruzou aqui, ó, aqui mais ou menos no dia 15 de dezembro, né? A gente cruzou aqui e cruzou praticamente 2, 3 dias depois, a gente teve uma queda do preço e entrou no bear market, né? Praticamente começou o início do bear market. E lá em 2000, também em 2013, ó, deixa eu olhar aqui também em 2013, vou mostrar para vocês, quando cruzou esse indicador aqui também, a gente cruzou mais ou menos aqui, ó, tá? Foi quando a gente atingiu o segundo topo, na região, que foi no dia 4 de dezembro de 2013. Então, a gente acabou entrando também no bear market aqui um tempinho, pessoal. Então, esse indicador tem acertado aqui 100% com tudo, né? É importante lembrar que isso aqui é um indicador que olhou o passado, né? Foi um estudo feito em cima do passado. Então, para mim, pessoal, isso aqui foi só um cálculo matemático que a pessoa conseguiu chegar em duas médias aqui que bateram exatamente, tá? Nesses topos, tá? Essa é a minha opinião sobre esse indicador. Então, eu não vou levar esse indicador aqui muito a sério, na minha opinião, aqui agora, por alguns motivos. O primeiro motivo que eu estou vendo aqui é o seguinte, ó. O primeiro motivo é o volume, pessoal, tá? Quando a gente atingiu esse pico aqui, ó, a gente tem um volume muito alto, como vocês podem ver aqui no gráfico, ó. A gente tem um volume muito alto aqui, tá? Isso aqui mostra também que é possível ter uma reversão, né? Um volume muito forte, né? E aqui também, lá em 2013, também, a gente tem um volume muito forte nessa região, né? Então, é possível de ter uma reversão também da tendência aqui, né? Então, o volume forte também mostra que pode ter uma reversão da tendência, né? Essa é a questão toda. E agora, nesse momento aqui, pessoal, eu não estou vendo, né? Eu não estou vendo esse volume, sabe? Acho que vai ser bem difícil de agora o preço começar a cair, tá? A expectativa aí com tudo que a gente está vendo aqui na parte fundamental do Bitcoin aí, com tudo que está acontecendo no mundo. E eu espero o Bitcoin chegar pelo menos na região dos 100 mil dólares, tá? Isso que eu estou esperando aqui agora. Na verdade, o indicador que eu estou olhando aqui mais para acompanhar esse topo do Bitcoin é esse aqui, ó, que eu já mostrei algumas vezes no canal também, que é o Bitcoin, as curvas de crescimento logarítmico do Bitcoin, tá? Essa curva aqui, que para mim aqui vai fazer mais sentido, né? A gente pode ver aqui agora, ó, que o Bitcoin, quando ele chega no topo dessa curva, ó, ele tem uma correção, né? Então, aqui, lá em 2013, aqui em 2017, né? Chegou aqui também nesse topo. E agora aqui, pessoal, esse topo aqui esperado desse boom market aqui, né? Pelo menos aqui que eu estou vendo, é essa região, vou mostrar para vocês aqui agora, é essa região aqui dos 109 mil dólares, tá? Pelo menos é o que a gente está esperando aqui. Vai depender, obviamente, de quando, né? Quanto tempo o Bitcoin vai se mover aqui, mas para mim ele poderia buscar a região aqui dos 100, mais de 100 mil dólares, tá? Essa é a minha expectativa aqui agora, tá? Isso aqui faz também sentido com o stock to flow, pessoal, tá? O stock to flow aqui agora, nessa última pernada aqui para vocês, vou até carregar essa página de novo para mostrar para vocês, a gente consegue ver que, né, esses dois gráficos aqui do stock to flow, junto com também as ondas, as curvas logaritmas aqui, mostram que o preço poderia chegar aqui agora nessa região, vou até fazer agora um zoom para vocês aqui agora, a gente poderia buscar aqui agora essa região dos 100 mil dólares, né? Então, essa expectativa aqui do stock to flow, tá? E para mim que está confluente com esse gráfico aqui da BLX, né? Buscando a região dos 109 mil dólares. Então, para mim aqui agora, como a gente está com o volume, o volume que não está tão interessante aqui para ter uma reversão de tendência, na minha opinião, tá? Com toda a parte fundamental acontecendo com o Bitcoin, pessoal, né? Os Estados Unidos imprimindo dinheiro, enfim, eu para mim estou esperando o Bitcoin chegar pelo menos aos 100 mil dólares, tá bom? Contudo, vale a pena você trabalhar com o stock loss, né? Se você quiser garantir, se você acha que esse indicador pode tomar aí forma, você pode trabalhar com o stock loss e garantir que você, né, se começar a cair forte o preço aqui agora, você pode segurar um pouco, né? Segura seu capital e vê o que acontece, né? De repente avaliar se o preço vai voltar a subir, tá? Mas para mim é que agora, nesse momento, a gente está formando um triângulo de continuação, né? No preço, na estrutura do preço, eu acho que vai ser difícil de ter uma... o Bitcoin chegar no topo nesse momento, tá? Essa aqui é a minha opinião, né? Gerencia o risco de vocês aí. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Basicamente, se você gostou do vídeo aí, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e eu vejo vocês amanhã aí para mais um vídeo, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho